Por mais que eu seja forte, tenho fé somente em Deus E vou me entregar mais uma vez Eu já nem me lembro mais do mal que em mim levei Depois que me entreguei nas mãos de quem por mim venceu Não quero mais voltar ao velho ser Jamais irei sozinho, Deus vai me acompanhar Eu sei se estou só, eu posso fracassar Por mais que eu seja forte, tenho fé somente em Deus E vou me entregar mais uma vez Desde que encontrei a cruz, tornei-me vencedor Vivo cada dia, crucifico o meu eu Não mais irei deixar meu Salvador Jamais irei sozinho, Deus vai me acompanhar Eu sei se estou só, eu posso fracassar Por mais que eu seja forte, tenho fé somente em Deus E vou me entregar mais uma vez Jesus venceu o mal, eu também posso vencer Jamais irei sozinho, Deus vai me acompanhar Eu sei se estou só, eu posso fracassar Jamais irei sozinho, Deus vai me acompanhar Eu sei se estou só, eu posso fracassar Por mais que eu seja forte, tenho fé somente em Deus E vou me entregar mais uma vez Eu vou me entregar mais uma vez Ly deine deemed bomber Eu espero mais Eu espero mais Eu soube Eu soube Eu soube Obrigado.